Esse aqui é um concapota não conversível Olá pessoal, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA Então dando continuidade aqui ao vídeo nessa feira de automóveis Essa é a segunda parte do vídeo Então curtam aí pessoal e não deixem de ver a terceira parte ainda, tá? São três vídeos Todos os vídeos vão estar aqui embaixo com link para cada um deles ou no final do vídeo também Então aproveita aí E aí Olha gente, esse é o Chevrolet Volt Olha que legal essa tampa Por 33 mil dólares vai ser o carro híbrido da Chevrolet Tu consegue rodar 400 e poucos milhas com um tanque cheio de gasolina Olha aqui ó, achei o Sonic Turbo Pena que no Brasil ele foi descontinuado né Bem legal esse aqui Outro Volt E esse aqui que é lindo Oh, o novo Impala Impala é fantástico Esse é um dos panéis mais bonitos que eu já vi Olha o novo Malibu Esse aqui nem chegou no Brasil, não sei nem se vai chegar direito Tá de brincadeira né, esse carro 22 mil dólares E aí E aí E aí E aí Olha esse Kia K900, esse eu não conhecia, luxury car Olha que legal o couro dele, o painel 100% digital, olha o tamanho da tela Aqui ó, os controles do assento do banco de trás Olha que legal, olha que legal Você viu o sol? Não sei como é que funciona Não sei como é que funciona Você está cansado de ver o fã Toyota Avalon O carro de luxo da Toyota que não tem no Brasil, né? Esse aqui é o híbrido É um nível acima do Camry Prius Tem a versão sedã e a hatch Na verdade tem várias versões do Prius aqui Esse daqui parece que é aquela mais tradicional Tempris V, O C Tem um Corolla Esse é o Equus Esse é o luxo da Hyundai 61 mil dólares, esse é caro Esse aqui é parecido com a LK900 daqui O que é isso? R$38 R$38? R$38 É o quão é um caro É o que parece que é um carro Olha o controle aqui do banco, que sobe, desce, aqui do encosto, e aqui tem uns ajustes lombares, veloster, já é um modelo novo, o motor que tem no Brasil custa 18 mil dólares aqui, só que aqui tem também aquele turbo de 201 HP, 21 mil, esse aqui gente, é o Genesis Coupé, esse também, não existe no Brasil. É demais esse carro, é o Sion, essa é a marca da Toyota. Bem popular aqui nos Estados Unidos, você vê bastante do DNA da Toyota, olha só, por exemplo, esse painel aqui é a cara do painel do Corolla. Eu até gostei dessa cor. Esse sedan esportivo, olha. É um Coupé. Os saios mais esportivos ainda. Lincoln Navigator. Lincoln MKZ. Olha que engraçado, o teto dele inteiro vai para trás. Aqui é o Lincoln Continental gente, esse é o top do top. O que é a principal? Ah, é. O que é a principal? Não? É, não é, não é. Não, é. Não, é, não é. Olha o tamanho desse carro! Dormais, hein? Aqui é um Lincoln SUV Esse aqui é menorzinha Também muito luxuosa Olha essa cor, é um tipo de branco Parece que é um gelo É uma gelo gelo Valeu pessoal, então espero que tenham gostado Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com seus amigos E até a terceira parte então Falou! E aí E aí E aí E aí